Peço para que se posicione atrás do seu lugar no pódio, conforme eu for chamando. A quinta colocada é a Daniela Scholl. Cadê a Daniela? Aceitei, Daniela? Dá a volta aqui, Daniela. Vem pra cá. A quarta colocada é a Carolina Rana Abenvieira. Ah, vou falar o tempo então. A Daniela Scholl com 32 minutos e 37. A Carolina Ana Abenvieira com 32 minutos clavados. A terceira colocada é a Carol Benetti Barbosa com 31 minutos e 30 segundos. A nossa segunda colocada é a Cidneia Ribeiro da Cunha. Com 30 minutos e 49 segundos. E a primeira colocada é a Marina Malaquias com 27 minutos e 15 segundos. Posicionados então atrás dos seus locais do pódio respectivos. Vamos então. Eu vou pedir então para aqui. Então vamos lá, hein. Pode começar então? Tudo certo? Entregando então para a quinta colocada. Para a quarta colocada. Ali ó, quinta colocada. Recebendo ali a nossa Daniela. Recebendo nas mãos da equipe. Partiu corrido o seu troféu. Uma salva de palmas! A quarta colocada a Carolina Ana. Recebendo aqui das mãos da Grace. O nosso troféu. Um grande, uma salva de palmas! A terceira colocada a Carol Benetti. Recebendo aqui das mãos da equipe do Naspen. Isso? Da JFF. Da JFF. Construtora a Carol Benetti. Uma salva de palmas! Segunda colocada a Sidney Aguibeiro. Recebendo aqui troféu. E um brinde. Uma salva de palmas, galera! E a primeira colocada, Marina Malaquias. Recebendo aqui da galera do LASP. Troféu, medalha e brindes. Brindes do LASP. Brindes. Também ali recebendo um brinde especial. Eu preciso saber, né? Se eu posso soubesse que estou vendo. Recebendo um brinde especial ali. Da NET aqui em Telecom. Recebendo um brinde especial da JFF. JFF Construtora. Um brinde especial da UNASP. E um brinde especial da Grace e da Gera. Que é... Muito bem! Vamos para o momento das fotos! Foto, foto, foto com o nosso pódio! Troféu pra cima. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos lá. Troféuzinho pra cima, meninas! Vamos lá! Pera aí que vem mais brinde aí. Vem mais brinde. Brinde, brinde. Mais brinde. Muito bem, vamos lá, calma aí. Vamos agora todas juntas. Troféu pra cima! Troféu pra frente! Sobe, sobe, sobe pra frente! Foto, foto, foto! E o barulho da galera pro nosso pódio feminino! Obrigado, meninas! Obrigado! Obrigado, meninas! Agora é o geral... Agora é a hora do geral masculino. Vamos, então, conhecer os cinco primeiros colocados. O nosso pódio do geral masculino. Em quinto lugar, Antônio Avellino da Silva Filho, com 26 minutos e 3 segundos. Cadê o Antônio? Em quinto lugar, Leandro Santos, com 25 minutos e 49 segundos. Em terceiro lugar, Edson de Sousa Alves, com 25 minutos e 35 segundos. Terceiro, terceiro lugar, em segundo lugar, Odair José Ior, com 25 minutos e 14 segundos. E em primeiro lugar, Antônio Carlos da Cruz de Jesus, com 24 minutos e 35 segundos. Esses são os nossos cinco primeiros colocados. Ele fez em 24 minutos e 35 segundos. Ah, o líquido? O líquido é 22 minutos e 52 segundos, perdão. 22. Vamos lá! Ó, o quinto lugar fez em 24 minutos e 21 segundos o Antônio Avellino. Em quarto lugar, Leandro Santos, com 24 minutos e 6 segundos. Em terceiro lugar, Edson de Sousa Alves, com 23 minutos e 52 segundos. Em segundo lugar, Odair José Ioran, com 23 minutos e 32 segundos. E em primeiro lugar, o Antônio Carlos, com 22 minutos e 52 segundos. Vamos para a entrega dos troféus. Entregando aqui o troféu de quinto lugar, a equipe da Partiu Corrida. Entregando ali para o nosso quarto lugar, a equipe da Partiu Corrida. Recebendo ali, também, o brinde do NASP para o quarto lugar, para o quinto lugar. A Grência, a nossa Grência aqui, entregando para o primeiro lugar. Está variado, né? Estou vendo. Então, ali, nosso terceiro lugar aqui, também, sendo entregue pela JFF Construtora. E a galera do NASP aqui, estão presentes aqui no palco. A GERA entregando aqui o seu convite ali. Não sei o certo que é, mas um brinde muito especial que a Grência aqui está oferecendo. A galera da GERA está entregando para o primeiro colocado. O NASP está entregando brindes para todos os nossos cinco colocados aqui no nosso pódio. assim como a JFF Construtora também. A NET aqui entregou um brinde muito especial para o nosso primeiro colocado. E agora é hora da foto. Atenção, pode um troféu para cima. Troféuzinho para cima, para cima, para cima, para cima. Para frente agora, troféu na frente, troféu para frente, troféu para frente. Foto, foto, foto. E recebam o carinho da galera. Muito obrigado, meninos. Aproveitando, eu queria saber se todo mundo já colocou aqui o seu numerozinho para sorteio. Nós vamos ter sorteio agora. Agora é a hora do sorteio. Você colocou o seu numero aqui para sorteio. Lembrando que aí no seu numero de peito tem o ticket sorteio. Quem não tirou já vem aqui colocar, hein? Tem que colocar. Nós iremos sortear aqui. O primeiro sorteio vai ser o quê? Cristais. Lá do nosso espaço Flamoyant. São alguns cristais do espaço Flamoyant. É isso? São cristais de primeiríssima qualidade. Cristais da Boêmia. Cristais da Boêmia. Estão lá do espaço Flamoyant. Aqui chacoalhando os números. Agora, olha lá. É o Péus brasileiro deixando por último para colocar uma peça. Atenção, vai sortear a sorteia aí, Rodrigo. Atenção, corredor. Número 7519. 7519. Cadê a galera? 7519. 7519. 7519. 7519. Dole duas. Chegou! Natália, vem para cá, dá a volta. Dá a volta. A Natália levou. Vem para cá, galera, do espaço Flamoyant. Quase foto, foto. Sobe aqui, sobe aqui. Vem para cá. Aí! Vai fazer foto com a Natália. Aí, Natália! Palmas para a Natália! Ganhando aqui os cristais do espaço Flamoyant. Foto, 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 foto! Obrigado, Natália. Obrigado, espaço Flamoyant. Vamos sortear mais um. Rodrigo, por favor, então vai lá. Sorteia espaço Flamoyant. Olha aí, coisa linda. Só produtos de qualidade. Espaço Flamoyant. Atenção, atleta número 7085. 7085. 7085. 7085. Dá um grito aí. Ergue a mão. 7085. Dá um grito aí. 7085. Perdeu. Vamos para o próximo. Perdeu. Vamos para o próximo. Próximo, próximo. Atleta número 7025. 7025. 7025. 7025. Cadê o 7025? 7025. 7025. 7025. Próximo. Sorteia outro, sorteia outro. É. O próximo é o atleta. É a corredora. É o corredor número 7627. 7627. Alala. E muito bem, Rosângela. Dá a volta, Rosângela. Por trás, Rosângela. Por trás, vem para cá. Galena do Espaço Flamboiã. Nosso patrocinador aqui oferecendo. Tempestais maravilhosos. A Rosângela vai levar para casa. 76 e 7. Vem cá, Rosângela. Palmas para a Rosângela. Que não é fácil ganhar sorteio. Não cai. Já ganhou algum sorteio na vida? Aí, ó. Então, você é sortudo. Eu nunca ganhei um sorteio. Você já ganhou? Aí. Rosângela e o Espaço Flamboiã. Próximo. Dois cursos metamorfose da Gera. E também, dois kits de produtos da Gera. Cadê a Grace? Está aí? Pessoal da Gera? Vem cá, Grace. Não vou sortear, porque isso aí é eles que sorteiam. Vai lá, Grace. A Grace sorteia. Você está acostumado a fazer, só que é no online dela. Então, aí. Atenção, corredores. E olha, são dois cursos incríveis, hein? E o produto da Gera. Corredor ou corredora. 7, 6, 5, 1. 76. 51. 76. 51, Dona e uma. 76. Olha lá, segunda vez que ela corre do dia. Vem cá. Ganhou o prêmio. É um prêmio transformador, né, Grace? A metamorfose daí vai acontecer dia 12 aqui em Holambra. Bora! É aí, fico convite pra todo mundo. Metamorfose, dia 12 aqui em Holambra. Maiores informações do Instagram, Grace e Giovanni. É o evento pra desbloquear a mentalidade. É, né aí. Cadê a 76, 51? Aí, ó. Você já tá... Metade você já desbloqueou. Você já ganhou? Ganhou, cara, Grace. Ah, olha lá. Ah, é? Foto com a nossa querida Sueli junto com a Grace aqui, ó. Grace e Giovanni, a galera da Gera. Parabéns, isso ali. Mais um kit, mais um kit. Kit com produtos Gera e também mais um metamorfose. Metamorfose daí, corredor número 113. 1, 0, 0, 13. Cadê o corredor número 1? Corredor é número 113. 1, 0, 0, 13. Cadê o corredor ou corredor é número 113. Tá, 10, 0, 13. Cadê? 1, 0, 0, 13. Doli uma. 1, 0, 0, 13. Doli duas. 1, 0, 0, 13. Vamos sortear outro. Perdeu. Perdeu. O próximo é o corredor número... O corredor é número 31, 42. 3, 1, 4, 2. Cadê o corredor ou corredor é número 31, 42. 31, 42. Doli uma. 31, 42. Doli duas. 31, 42. Cadê? Não? Próximo. Próximo é o corredor. Ih, esse aqui deve ter, Ingrid. Com certeza. Tô vendo vários sete aqui. Corredor ou corredor é número 75. 5, 59. 7, 5, 5, 9. Ali. Aê! Ganhou o nosso querido Rafael. O grande Rafael. Aí, Rafael. Ganhou um kit imperdível, Rafael. Além do curso, vai levar aqui produtos da Gera. Então, olha, metamorfose D, hein? Obrigado. O Rafael acaba de ganhar aqui. Da Grace, da galera da Gera, junto aqui com o Partido Corrida. Parabéns, Rafael. Muito obrigado, Greci. Premiação agora. Tem mais dois. Tem mais dois. Tem mais dois? Então, vamos mais dois aqui. E aí, nós vamos para a premiação, para a faixa etária. Por faixa etária. O próximo faz um kit. A Grace resolveu. Falou, vou desbloquear. Aqui mais dois. Corredora ou corredor número 71, 82. 7, 1, 8, 2. 7, 1, 8, 2. 7, 1, 8, 2. Cadê o corredor ou corredora? 7, 1, 8, 2. Não. 7, 1, 8, 2. Próximo. Corredor ou corredora número 7708. 7, 7, 0, 8. 7, 7, 0, 8. 7, 7, 0, 8. Cadê o corredor ou corredora? 7, 7, 0, 8. Vamos para mais um. Próximo. Olha lá. Corredor ou corredora 3043, 3043. Cadê o corredor ou a corredora 3043, 3043? Não. 3043. Não. Próximo. Corredor ou corredora número 7091. 7091. 7091. 7091. 7091. Nada. Nada. Ah, tá difícil pra sair. Corredor ou corredora número 7489. 7489. Cadê? 7489. 7489. 7489. Próximo. 7382. Cadê? 70... Era pra ser seu, Leide. Era pra ser seu, Leide. Demorou pra sair porque era pra ser seu. Olha aí, ó. Ganhou o curso transformador. Transformador metamorfose e também o kit produto da Gera. Parabéns, Leide. E o último kit aqui da Gera. Curso desbloqueando a mente. Para o número 7062. Saiu o nome aqui na frente. Pra Andréia. O primeiro, eu te falei, é o da Leide que tava ali, ó. Leide, tava ali, ó. A site tinha que ser o seu. E agora, saiu da Andréia. Parabéns, Andréia. Eu quero ver você aqui, hein, Andréia. Eu quero ver você aqui no curso da Grace, hein. Muito bom. Parabéns, Grace. Curso da Grace. Mais informações lá no Instagram. Vamos para a categoria. Feminina, 16 a 29 anos. Atenção, vamos começar. Vamos lá. Deixa eu ficar aqui embaixo. As três primeiras colocadas. Categoria feminina, 16 a 29 anos. Em terceiro lugar, Juliane Romão Pereira. Com 34 minutos e 5 segundos. Juliane Romão Pereira. Com 34 minutos e 5 segundos. Em terceiro lugar. Em segundo lugar, na categoria 16 a 29 anos. Brinda Domhoff. Com 33 minutos e 19 segundos. E em primeiro lugar. Iara Lula da Silva. Com 32 minutos e 45 segundos. Recebendo aqui os troféus da equipe do Partiu Corrina. e da JFF Construtora. Troféus e brindes para as nossas meninas. Categoria feminina, 16 a 29 anos. Vamos fazer. Pode subir no pódio. A Juliane Abrema faz barulho para o pódio 16 e 29. Obrigado, meninas. Foto, foto, foto. Muito obrigado, meninas. Vamos agora para a categoria masculina. 16 a 29 anos também. Em terceiro lugar, Guilherme Henrique Chibin. Com 26 minutos e 40 segundos. Em terceiro lugar, Guilherme Henrique Chibin. Em segundo lugar, Gustavo Tomás Pogardo. Com 25 minutos e 14 segundos. E em primeiro lugar, Thiago Santos. Com 24 minutos e 35 segundos. Cadê o Thiago? Nosso pódio masculino, 16 a 29. Olha, olha, olha. Aê, Thiago. Podem ocupar os seus lugares no pódio, meninos. Em terceiro lugar, o Guilherme. Em segundo lugar, o Gustavo. Em primeiro lugar, o Thiago. Recebendo aqui o troféu. E brindes. Da equipe Partiu Corrida. JSF Construtora. Os nossos meninos, categoria 16 a 29. E chegou a hora da gente fazer. Faz foto aí. E faz barulho para o nosso pódio masculino, 16 a 29. Obrigado, meninos. Agora é a hora da categoria feminina de 30 a 39 anos. Em terceiro lugar, a Aline Maria de Paula Anselmo. Com 31 minutos e 41 segundos. Em segundo lugar, Juliana Malha. Com 31 minutos e 39 segundos. E em primeiro lugar. E em primeiro lugar, Rosângela da Silva Marim. Com 31 minutos e 35 segundos. Aqui é a Rosângela. A Juliana, tá faltando a Juliana. Aê, Juliana. Chegaram as nossas meninas de 30 a 39. Recebendo agora troféu. Troféu, troféu e brindes. Brindes aqui da equipe Partiu Corrida. Dos nossos patrocinadores. Receberam o troféu. Receberam os brindes. E agora vão receber o Carinho da Galera. Foto, foto, foto. Obrigado, meninas. Obrigado, meninas. Muito obrigado. Agora nós vamos para a categoria dos meninos masculino. 30 a 39 anos. Em terceiro lugar. Flávio Lopes Mendes. Com 28 minutos e 23 segundos. Em segundo lugar. Everton Duranduarte Moreira Cipriano. Com 27 minutos e 32 segundos. E em primeiro lugar. Tenilson José Gomes. Com 25 minutos e 40 segundos. Atenção, meninos posicionados. Podem ocupar o lugar de vocês no pódio. Estão recebendo troféus aqui da galera dos nossos patrocinadores. Da galera da equipe Partiu Corrida. Troféu e brinde. Vamos fazer foto e vamos fazer muito barulho para os nossos meninos. Obrigado, meninos. Obrigado, meninos. Nós vamos agora para mais um sorteio, hein. Brindes da Honda e da Nissan. Olha aí, imagina se eu sorteio um carro. Uau, rapaz. Venha só que Deus, hein. Que Deus toque no coração da Honda da Nissan que vem. É? Nossa Senhora. Aí nós já tem 40 mil mais pessoas aqui esperando. Mas eu sorteio. Vamos lá. Sortindo o quê? Qual que é o primeiro? Qual que é o primeiro? Duas cestas de suplementos incríveis. Duas cestas de suplementos incríveis. Olha só. Oferecimento de quem? Da Honda e da Nissan. Da Kodiv Honda e da Kintoni-san. De Kojimirim. Vem para cá. Vem para cá que você vai entregar mesmo. É verdade. Olha só essa cesta, gente. Olha essa cesta, hein. Dr. Pina. Só coisa... Ai, meu Deus. Vamos levar para casa? O primeiro a levar para casa é o número 72. Sessenta e quatro. Atleta setenta e dois. Sessenta e quatro. Cadê? Cadê? Sete e dois e meia quatro. Cadê? Ela vem. Ela vem. Ei, Gabriela. Sortuda, hein, Gabriela. Que beleza. Levando aqui o prêmio. A nossa cesta do nosso patrocinador aqui. A Kodiv Honda e a Kintoni-san de Mojimirim. Especializada ali em Honda, no caso da Kodiv. E em Nissan, no caso da Kento. Visitem aí os carros. Gabriela levou uma cesta para casa. Você vai querer o quê? Você quer o carro branco? Cora da mão, beleza. Infelizmente, não vai existir. Vai ficar com a cestinha só. Foto para ela. Mas essa cesta está coisa de maluca. Olha a coisa linda. Só coisa boa, Gabriela. Foto, foto. Obrigado, Gabriela. Vamos para o próximo. Gabi, mais uma cesta para o número 100, corredor número 157. 1-0-0. Olha ela lá. É bom que ela já divulga nas redes sociais dela, rapaz. Vai bombar lá a loja, viu? Que essa também é Deusão também. Ela ganhou. Ela ganhou. Vem para cá pegar a sua cesta. Sobe na escadinha. Leva para casa. Olha uma cesta aqui. Oferecimento Codile Honda. E que é a turista. Foto, foto ali para frente. Foto ali para nós. Foto isso. Olha que coisa linda. Vai, Coruja. A galera da Coruja levando o bom primo para casa. Olha, o que é isso aqui? Ah, e aquela caixa só prova d'água? É, cadê o que eu dou a Coruja? Cadê a galera da Imobiliária Holandini? Vamos sortear agora em caixa de som Bluetooth. A prova d'água para você ouvir música tomando banho, Kátia. Eita, tem coisa minha? Eu quero uma dessa. Tira o número inlocutor. Vamos sortear aqui, vai. A primeira caixa de som. Cadê a galera da Holandini? Um oferecimento de Imobiliária Holandini. A primeira caixa de som vai para o corredor. Ou a corredora número 3107. 3107. Cadê 3107? Aê! Vai tomar banho ouvindo Luísa Souza hoje. Olha que beleza. Que maravilha. Manoel Gomes. Manoel Gomes. Cadê a galera da Holandini? A Aline, é isso? Não, Leila. Leila. Atenção, Leila da Holandini. Cadê a Leila da Holandini? Vem aqui, Leila, para fazer a entrega do prêmio. A Leila da Holandini. Por favor, aqui para fazer a entrega. Cadê a corredora? Desistiu de correr? Ah, vem para cá pegar sua caixa de som. Aqui das mãos da equipe Partiu Corrida. O speaker, uma caixa de som aqui. Bluetooth. Um oferecimento da imobiliária Holandini. Foto, foto, foto. Obrigado, Kátia. Vai ouvir o que no som hoje, Kátia? Ah, de tudo. Ah, de tudo. Ah, de tudo. É muito genérico. Eu só vou dar o prêmio para quem falar que vai ouvir primeiro. Próximo corredor que vai ganhar é o 75-58. 7-5-5. Eita, Leila. Eu encontrei no final da corrida. Estava derretido, coitado. Era só suor e felicidade. E ganhou a caixa de som para levar para casa. Muito bem. Meu querido Rafael. Levando aqui a caixa de som Bluetooth. Oferecimento imobiliário Holandini. Vai lá, Rafa. Olha lá, Rafa. Foto, foto. Aí, Rafael. Vai ouvir o que, Rafael? Ouvir de tudo também. De tudo. De tudo não vale. Não, não, não vale. Ah, vixe. Vem que esse negócio de vou ouvir de tudo. Você acha? Se o senhor ganhar e falar que vai ouvir o hino do Santos, já vai ter problema aqui. Próximo. Próximo corredor que vai ganhar mais uma caixa de som Bluetooth. A prova d'água para você ouvir música ali enquanto você toma banho e etc. É o corredor número 3047. 3, 0, 4, 7, 3, 0, 4, 7, 3. E vai coruja. E vai coruja. E vai coruja. É o corredor número 7. Começa com 7. O zoom aí já era. 7. Desculpa. 75, 79. 7, 5, 7, 9. Vai embora. 7, 5, 7, 9. Dole uma. 7, 5, 7, 9. Dole duas. 7, 5, 7, 9. Perdeu. Vamos ao próximo. O próximo é o corredor número 7607. 7607. 7607. 7607. Não tem 7607. Próximo. Caixa de som Bluetooth para você ouvir. Som ali no banho. Que número você quer que saia? Esse aí? Então, o que vai sair agora, saiu agora, é o corredor número 7, 7, 9, 2. 77, 92. 77, 92. Dona e uma. 77, 92. Dona e duas. 77, 92. Cadê aí? 77, 92. Não tem? Próximo. Próximo. O corredor número 7, 5, 5, 0. 7, 5, 5, 0. 7, 5, 5, 0. Cadê o 75, 50? 75, 50, não. Foi embora? Cadê o 7, 5, 5, 0? 7, 5, 5, 0. Rapaz, é por um, hein, Pedro? Quase, hein, Pedro? 7, 5, 5, 0. Não veio. Próximo. 75, 11. 7, 5, 11. E aí, graças a Deus. Grande. Grande. Ai, olha lá, que beleza. 75, 11. Cadê ela? Tá no carro, papel. Tá, daí você vem com ele. Vai, vem aqui, ter a foto. Como é que você chama? Monique. Monique. Monique, vai ouvir o quê? Monique, tira a foto aqui que a equipe partiu corrida recebendo o seu fone. Sua caixa de fone, não. Sua caixa de som Bluetooth. O que você vai ouvir, Monique? O que você vai ouvir? E aí, olha lá. É forró. É Manoel Guame. É, Monique, que beleza. Vamos sortear então aqui o kit do Unasp. São três kits do Unasp. O kit incrível do Centro Universitário Adventista de São Paulo, Unasp. O primeiro a levar o kit pra casa é o corredor 74, 28. 7, 4, 2, 8. 70 e... Levou pra cá, vem pra cá. Ela lá. Tá vindo aqui a Lucinéia, a galera do Unasp. Olha aí, Lucinéia ganhou. Parabéns, hein? Parabéns. Olha, recebendo aqui das mãos da... Como é que chama? Sabrina do Unasp. Foto, foto. Aí, Lucinéia ganhou um prêmio maravilhoso no Unasp. Mais um kit vai para o número 7035. 7035. 7035. 7035. Vamos lá, segundo kit. 7035. 7035. Próximo. Corredor número 30... 30... 40 e 4. 30 e 44. Cadê o corredor 30 e 44? 30 e 44. Então, próximo. Corredor 77 e 37. 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 Próximo. Corredor número... 100... 100... 10050. 10.050. Aê! Ganhou! Ganhou! 10.050. 10.050. Aqui mais um kit do Unasp viram a receber aqui. Aê! Mais um da Coruja. Mais um brinde aqui sorteado para a Coruja. Foto, foto. Eu já sorteiei o próximo aqui. Entregaram aqui. Enquanto o pessoal faz só... Valeu! Parabéns, galera da Coruja! O próximo a levar para casa é o corredor número... 7756. 77 e 56. 7756. 7756. Próximo! Número... É agora, é agora. Já prepara já, já prepara, já prepara. Número 100... 52! Número 100 e 52! Cadê o número 100 e 52? 10.052! 10.052! Próximo! Número... Número... 77 e 12! 77 e 12! Número 77 e 12! 77 e 12! 77 e 12! Número 77 e 12! Número 77 e 12! Tá melhor, próximo! Número... 74... 79! 74! 74! 74! Ele vem aqui pela frente, a Marlene! Essa é a Marlene! Levando para casa o kit maravilhoso do Nath! Espera aí! A galera aqui de onde que é? De São Paulo! Mais aqui que que é! Deixa eu ler! Como é que está escrito, deixa eu ler! Ah, vem! Vem para a areia! Isso! É vice-presional! E no final tem a Alex ainda! Vamos para a premiação? Premiação! Vamos para o próximo agora! Categoria! Feminina 40, 49 anos! A terceira colocada! É a Priscila de Paula Pauta Paduan! Com 32 minutos e 58 segundos! A segunda colocada é a Angélica Silveira Barbosa! Com 32 minutos e 39 segundos! E a primeira colocada é a Boniana Carvalho Luz Araújo Silva! Com 31 minutos e 52 segundos! Podem ocupar o seu lugar no pódio! Subam no pódio meninas! Recebam os troféus! Os brindes! Recebam os troféus! Os brindes daí que me partiu corrida! Obrigado! Foto, foto, foto! Obrigado meninas! Cadê as palmas da galera? Cadê as palmas da galera? Coisa linda! Obrigado meninas! Obrigado! Vamos agora para a categoria masculina! De 40 a 49 anos! Ih rapaz, tem famoso aqui! E em terceiro lugar! Com 26 minutos e 12 segundos! Silvio Santos! Cadê? Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Lá lá lá! Lá 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 lá! Vem! Lá 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 lá! Vem! Lá 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 lá! Silvio Santos! Em segundo lugar! Valmir de Moraes! Com 25 minutos e 57 segundos! Vai Valmir! Grande Valmir! Em primeiro lugar! Cristiano Alves Cardoso! Com 25 minutos e 6 segundos! Grande Cristiano! Grande Cristiano! Podem subir no pódio meninos! Recebendo aqui os troféus! Recebendo os nossos mimos dos patrocinadores da JFF Constitutora! Galera da parte corrida! Agora vamos para as fotos e os aplausos da galera! Valeu meninos! Muito obrigado! Lembrando hein! Hoje ainda tem a premiação para o melhor corredor de Olambra! Daqui de Olambra! Tanto masculino quanto feminino hein! Tem premiação também para corredor Olambrense! Obrigado meninos! Foto, foto, foto! Obrigado, obrigado meninos! Vamos para a categoria agora! Feminina! 50 a 59 anos! Em terceiro lugar! Dilma Ferreira da Silva Cardoso! Com 35 minutos e 26 segundos! Cadê a Dilma? Está chegando! Em segundo lugar! Maria Santos! Com 33 minutos e 16 segundos! Vem para cá Maria! E em primeiro lugar! E em primeiro lugar! Lonicéia Bueno! Com 32 minutos e 54 segundos! Cadê a nossa primeirinha? Aqui a Lonicéia está aqui! A Dilma está aqui! Está faltando a Maria Santos! Corredora 74 e 57! Cadê a Maria? Não veio! Podem ocupar o lugar de vocês! Não pode meninas! Recebendo aqui os troféus! Recebendo aqui o carinho da galera! Obrigado meninas! Obrigado meninas! Ah é! Eu estava com a cabeça baixa! Recebendo o troféu da equipe partiu corrida Dilma! A nossa Lonicéia que está ali a terceira e a primeira colocada! Agora sim! Foto! Palmas da galera! Palmas da galera! Palmas da galera! E agora sim meninas! Obrigado meninas! Eu estava com a cabeça baixa e acabei me enxergando! Vamos para a categoria masculina 50 a 59 anos! Em terceiro lugar, Jaércio Baramosa! Com 29 minutos gravados! Em segundo lugar, Alex José Sebastião de Freitas! Cadê o Alex José? E em primeiro lugar, Emerson Luiz! Com 27 minutos e 31 segundos, cadê o Emerson? E aí o Emerson! Meninos! Vocês já sabem! Podem ocupar o lugar de vocês no fódio! E recebam o carinho da galera! Templar tabula! Colabora! O tenants! Aplausos! Vocês já sabem!